Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com Chico Felice e Fibra Tolotto. E a gente não trocou de roupa. E não é o mesmo dia que a gente gravou o último episódio do mês anterior. Não é o mesmo domingo que vocês ouviram. Mas que dia é hoje? Faz três anos que eu não vejo o sol. Do fundo do meu cativeiro, esse é o meu sol. Ótima pergunta. A iluminação do estúdio. Ótima pergunta. Porque não importa o dia que você estiver ouvindo, esta é a última segunda-feira de setembro. Então assim, vem aí, gente. Tá em 2027, voltou pra última segunda-feira de setembro de 2023. Seja bem-vindo a 2023. Não tinha começado a terceira pandemia ainda. A gente só tinha acabado a primeira. Não. Meu Deus, não é. Chega, não. Vamos pra 2023. Deduziu. Deduzilda. Deduzilda. Se você não viu o episódio anterior, você sabe a história da Deduzilda. Chico Felice, uma pergunta. Quando você faz aniversário? Nove de abril. Nove de abril. Então vai dar. Ares, ares, ares. Não, vai rolar. Não deu. Eu faço 23 de dezembro. Por quê? Porque é o próximo episódio que a gente vai gravar. Os dois próximos, na verdade. Que vai ser o YouTube e novembro. E daí é meu aniversário? Depois de novembro? Acho que não. Depois de novembro só abriu. É isso. A gente vai ficar no cativeiro mais tempo sem sair dessa vez. Vai ficar aí escondidinhas. Porque, gente, o caso bizarro, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, pelo amor de Deus, a gente tá em setembro. Pelo amor de Deus, né? Tem três meses. Já deu tempo já. Já deu tempo de aprender. Mas quem não sabe, são dois episódios semanais. Um episódio aqui, onde você tá vendo agora. Aqui. Que é o quê? Em todos os lugares na segunda-feira. Qualquer lugar. Everywhere. Everywhere. Você pode estar na Finlândia. Você pode estar num barco no Caribe. Você tá ouvindo. Exatamente, você tá ouvindo. E quarta-feira é exclusivo no aplicativo Amazon Music. Então, bora ouvir. E bora começar. Com o primeiro caos, gente. Que vai ser... Atividade nada normal. Oi, Mabel. Oi, Chico e Fih. Me chamo Vitória. E primeiramente, queria dizer que adoro podcast. Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitória. Geralmente, eu ouço na academia. E sempre que começo a rir, ajeito o meu fone. Pra não ficar parecendo uma doida rindo sozinha. Então, muito obrigada pela companhia na minha jornada. De me tornar uma grande e gostosa. Um fenômeno, o Caso Bizarro na academia. Na academia, fenômeno. É o segundo episódio seguido que ele começa no Leg Press. No Leg Press. Nós podemos o quê? Achar esse público-alvo que é quem? A Graciane. A Graciane. A ouvinte média do Caso Bizarro é a Graciane. Eu gostaria muito que ela não viesse aqui falar comigo. E mais importante ainda, que é o primeiro episódio que o Chico não fala sobre Xixi Preto. Desde o último episódio que ele fala sobre Xixi Preto. Ainda. Calma. Calma que vai lá. Vem aí. No momento... Ele também não mitou múmia, né? Adequado. Tá tudo bem, Chico? É que eu tô comendo agora e bebendo. Eu tô mais hidratadinho. É verdade. Eu tô voltando a ser humano. Ele tá voltando. Ele saiu da era múmia e tá voltando pra era... Qual era? Qual que era a boa da Taylor? Red. Red? Porque é Taylor. Red. Ela já teve uma era boa. Vixe! Cancelado. Um mês antes do show, hein? Ah, show! Tá pedindo. Tá pedindo. Vamos no show da Taylor? Mas não vamos entrar? Vamos ficar só lá fora? Eu também não. É que eu vou. Você vai? Ela vai. Ela é Swifter. Não, eu queria ficar de pé tomando uma cerveja fora do estádio. Só pra... Ah, igual a galera vai fazer... Vai fazer uma galera pra fazer isso. Mas não dá pra ver. No Evanescense, que vai ser no Anhangabaú. Tem bar que tem vista melhor do que a próxima. Qual vez que é o do Evanescense? Outubro. Ah, então ainda não aconteceu. Ah, então dá tempo de acontecer. E alguma marca levar a gente. Vamos fazer o maior Evanescense bizarro da história. Vamos fazer um episódio, os três, com a camiseta do Evanescense. Assim, especial. Eu venho de peruca, se puder. De Emily, Emily. Pode vir de peru. O Ariel muito feliz, tendo o sonho dele realizado. Bom, enfim. Tirando o Evanescense, Taylor Swift e outras coisas. E o Shihiro. Eu amo o Shihiro. Ah, a camiseta do... Do Shihiro. Entregando a promessa. A promessa seguiu. Uma assombração por episódio. Exatamente. Primeiro foi o Fábio Júnior, o segundo é o... Bom, então muito obrigada pela companhia na minha jornada de me tornar uma grande, gostosa. De nada. Enfim, o caso que trago hoje, você passou há 11 anos. Eu gosto, eu gosto. Quando eu tinha uns 15 anos e morava com a minha tia no interior de Goiás. Eu dividia quarto com a minha prima, que tinha uns 17 anos. Pra contextualizar o ambiente, era o seguinte. Duas camas de solteiro encostadas na parede, com a cabeceira uma virada pra outra. Tá, assim, ó. Peraí, eu tô tentando desenhar na minha cabeça. É como se as duas pessoas dormissem com o cocoruto ligado. Mas como assim virada pra parede? Eu acho que encostadas na parede e as ligadas pela cabeça. Ah, tá. Nossa, que interior design, né? É, não sei. Interior design. Minha prima dormia na cama de frente pra porta e eu na de frente pra um guarda-roupa antigo. Eu e minha prima tínhamos o costume de maratonar filmes de fim de semana. E numa dessas a gente inventou de assistir a franquia Atividade Paranormal. Uma boa escolha, mas também uma péssima escolha. Ainda mais quando você tá ligado à cabeça de outra pessoa. Acho que já tinha saído quatro filmes, passamos o dia assistindo e conseguimos assistir até o terceiro e fomos dormir. Nossa, guerreiras, hein? Guerreiras. Até aí, a gente já assistiu. Pânico, né? Não, pô, pânico é tudo. Não, pânico a gente assistiu vários seguidos. Mas eu lembro de um sábado que a gente assistiu todos os episódios do O.J. Simpson, da série de ficção. Mas aí é obra boa, né? É de oito horas. Vai ser cancelado pelo fã-clube. O vídeo de atividade paranormais e de paranormar o acrípico. Os paranormais. Os paranormais. Paranormalis. Marlis. São as marlis. As marlis dos paranormais. Deus do céu, que surto. Ela não começou a história ainda, né? Não. A gente não deixou ela alguma sensação. Assisti, dormiam cabeça com cabeça. Assisti um trem da realidade paranormal. Só isso, só chegou até aí. Eu já sei tudo. Até que acordei às três da manhã em ponto. Hora do capeta. A conhecida hora do coisa ruim com o som da voz da minha prima. Eu já tinha ouvido minha prima falar dormindo, mas sempre balbuciando uma palavra ou outra. Que nem dava pra entender. Balbuciando é uma palavra gostosa, né? É gostoso, né? É, balbuciando. É, balbuciando é bom. Só balbuciando. O caso bizarro também é cultura, né? Abelhudo. A abelhuda e a balbucia. Que nem dava pra entender. Mas dessa vez ela falou nitidamente uma frase enorme. Eu não lembro o que ela falou. Porra. Porra, Vitória. Ela falou nitidamente uma frase enorme. Que eu não sei qual é. Podia ter inventado aqui pra gente, né? Pra deixar o telespectador um pouco mais... Talvez não tenha sido tão nitidamente assim. Nitidamente quanto? É, mas enfim. Ela não lembro o que falou, mas lembro que acordei com a fala e senti que algo me observava pelas ripas do guarda-roupa em frente à minha cama. Credo. Como toda pessoa... Era o Didi. Como toda pessoa sem sã consciência, decidi que se eu fingisse estar dormindo e não olhasse pro guarda-roupa, seja lá o que estivesse ali, iria embora. Eu que não ia abrir o guarda-roupa e confirmar que tinha algo ali. É a única escolha a se fazer. A única escolha. Não tem essa de, ah, eu vou ver o guarda-roupa jamais. Ah, eu vou ver o guarda-roupa, não. Foi o que eu fiz. Vou ficar sofrendo em silêncio. Ah, o Chico, ele é sempre do contra, né? Ah, o Chico e o Chico. Óbvio, gente, vocês parecem personagens de filmes de terror que morrem primeiro. Não, mas você vai abrir o guarda-roupa? Você vai pegar qualquer coisa que tenha uma faca, abrir o guarda-roupa com tudo. Ah, você vai ter uma faca no quarto. É. Se eu estivesse levando alguém no Grindr quando eu era... Você teria uma faca no quarto. Uma faca no Grindr. Logo. No Grindr não, no quarto, vai. No quarto. No dia seguinte, a sensação de estar sendo vigiada continuou. Contei pra minha prima e adolescente que era riu de mim. Será que o demônio saiu do filme e possuiu minha prima e quando cansou... Até... E quando cansou, entrou no guarda-roupa pra ficar me observando? É o amor. O demônio respondeu a cara de... Aí ele sai correndo assim. Parece que ele fez uma série na academia dele, tá cansado. Calma, vou te pedir umas canções. Já vou, já vou. Não. Detra o guarda-roupa. Eu amo essa teoria de que o demônio entrou na... Não cansa isso. O demônio tá aí há 5 milhões de anos. Acho que não vai cansar de... Se tem alguém que não cansa o demônio. Possui sua prima Suzana de Anápolis? Óbvio que não. Prima Suzana de Anápolis. Até hoje tenho medo do filme que alguma tecnologia... Que alguma tecnologia carrega uma entidade. Tipo o chamado que a maldição passa através do VHS. Ou mais atualizado, A Hora da Sua Morte, que é por aplicativo. Esse filme é péssimo, eu sei. Ah, não vi ainda. Enfim, um beijo. Espero que tenham gostado do caso. Todo sucesso pro podcast. A Hora da Sua Morte? Ah, no seu Letterboxd... Amor, onde é que eu tiver um Letterboxd? No seu Letterboxd tinha 5 estrelas. O demônio vai estar cansado no meu armário, assim. O seu Letterboxd tinha 5 estrelas pra esse filme. Eu prefiro voltar pro Orkut ou pro Facebook do que pro Letterboxd. E para todo o catálogo do Nola. Você limpa a sua boca antes de falar de mim. Você limpa a sua boca. Você limpa a sua boca. Estudante de cinema da ECA USP. Você não fala assim comigo, assim, né? Eu nunca vi o Chico assim. Você limpa. E aquele seu comentário? Eu vi que ele tava falando sobre a trilogia do Poderoso Chefão. Um filme pungente, porém toda a narrativa foi mal utilizada pela direção frouxa. Você assistiu Barbie, Chico? Não. Eu só vou assistir Barbie e Oppenheimer em 2028. Quando ninguém mais se importar. E foi muito cafona. Esse é o meu plano. Mas você vai postar no Letterboxd isso? Quando foi muito cafona, assim. Quando ninguém aguentar mais falar desse filme. Já é bem cafona. Já coloca aí no seu calendário. Já salva a data de 2028. A gente vai cobrar uma posição do Chico sobre Oppenheimer e Barbie. Não, assim, eu vou ter a opinião mais titica do mundo, assim. Ah, eu achei um filminho legal. Ah, gente, tá pronto pra sessão da tarde. Vai ser minha resenha. Bom, ansiosa pra resenha do Chico. E agora, próximo episódio. Próximo caso. Ali eu já passando episódio. Lobisomem de Jaguaracara. Lobisomem de Jaguaracara. Jaguacara. Jaguacara. Gente, Jaguacara. Jaguacara. Fala Jaguacara três vezes. Jaguacara, Jaguacara, Jaguacara. Não, tá sem zoeira, velho. Três lobisomens em Jaguacara. Jaguacara é muito bom. Domingo, 7 e 2 da noite. Jaguacara. E chega um Jaguacara na sua vida. É puxado. Oi, Mabefe e Chico. Amo muito o podcast. Quando eu era mais nova, adorava pedir pra minha avó contar histórias de terror pra mim. E essa aqui era a minha favorita. Minha avó Nélia nasceu em uma cidadezinha no interior aqui da Bahia. Encontramento de Jaguacara. Não é só Jaguacara. Gente, é entroncamento de Jaguacara. Não, agora nós vamos dar uns 5 segundos pra você repetir aí do outro lado. Entroncamento de Jaguacara. E eu falei encontramento. E quem nasce lá é entroncudo? É introncável? É introncada. É introncada de Jaguacara quarense. É introncada de Jaguacara quarense. E se você é introncucada de Jaguacara quarense, conta pra gente. Foi bem, foi bem. Passou bem perto, viu? Se você falar com confiança... Acho que você acertou perto de 12% da palavra. Você coloca um doutorado aí sobre esse... Pera, não, mas fica aí, fica aí, fica aí. Gentílico... Gentílico... Entroncamento de Jaguacara. Ai, mas é um nome bonito. Pô? Se você consegue falar... É poético. É Bahia, né? Jaguacarense só. Você come todo o entroncamento e você só faz Jaguacara quarense. Jaguacarense. Eu sou contra, eu sou contra. Eu prefiro encontrar... É introncada de Jaguacara... Entroncadense. Entroncada... De Jaguacara quira. Vamos lá. Vamos lá. Ela nasceu... Bom, eu nem terminei... Ela nasceu aí. Ela nasceu lá. Ela foi lá em encontramento, em entroncamento. E meu bisavô era o delegado da cidade. Uma espécie de autoridade faz tudo. E ainda era dona de uma vendinha. Gente, ele era o delegado. Amor, posses, posses. Ou seja... Ele era dono do entroncamento. Népo Baby. Foi assim que a Kim Kardashian virou a Kim Kardashian. Népo Baby, amor. Ela... Cara, se não tiver um corte com Népo Baby, amor. Népo Baby, amor. Eu perdi tudo. Ela nasceu em 1938. Então, isso foi há 40 anos atrás. Não é que tá louco? Nossa senhora, velho. Você tá... Vamos lá, vamos lá. E com isso, a gente voltou pra década de CP. Você, que tem uma escola de alfabetização pra adultos. Por favor. Marcas de alfabetização pra adultos. Por favor, Felipe, bota no outro. Quero uma prazeria com você. Ela nasceu em 1938. Então, isso foi nos anos 40. Agora sim. Aê. Um casal tinha acabado de ter um bebê. E assim, anos 40, no interior da Bahia. Muito mato. E as pessoas precisavam caminhar muito pra chegar aos lugares. Os dois estavam... Ó, eu já vi uma palavra aí que o Chico vai gostar. Os dois estavam andando até o centro da cidade numa noite de lua cheia. O marido sentiu vontade de fazer xixi... Em continência urinária. Obrigado por ter... Hashtag xixi. Você pode me dar a deixa. Obrigado você. Deixa, deixa, deixa. É. Não, tô agradecendo pra ela. Não pra você. Mas fui eu que aviso. Ó, ela só fala o nome da avó, né? Que é a avó Nélia. Sim. Então, neta da avó Nélia, obrigado. A neta da avó Nélia de entroncamento de Jaguacara. Olha. Olha, falei muito natural. É isso. É quando você não tá esperando que sai. Que bonito isso, né? Que nem em continência urinária. Que nem em continência urinária. Que na verdade você tá esperando pra sair e nunca sai. Gente, eu só quero uma publicidade. É o contrário. Eu tenho em continência. Aqueles... Em continência. Em continência é quando você não segura. Não é quando você não faz. É verdade. Continência... É, continência. Continência já é outra coisa. Bom, vai. Bom, aqui já... Vocês estão entendendo alguma coisa da história? Porque faz duas horas que eu tô tentando ler. Os dois estavam andando até o centro da cidade numa noite de lua cheia. O marido sentiu vontade de fazer xixi e avisou a esposa. Que ficou sozinha na entrada com o bebê de colo. Enquanto ele entrava no meio do mato. Na estrada. Mas tudo bem. Aonde? Você leu na entrada com o bebê de colo. Nossa, tá difícil, gente. Desculpa. É isso. O marido foi mijar. A mulher ficou na estrada com o bebezinho. Isso, é. Não, mas vai ter corte aqui, né? Vai. Ah, tá bom. Pouco tempo depois, apareceu uma criatura peluda. É o Chico. Vai ser o Chico Feliz. Com incontinência urinária. E começou a gritar incontinência urinária e apontar pro marido. Pouco tempo depois, apareceu uma criatura peluda que ela descreveu como um lobisomem. E tentou a todo custo tirar o filho dos braços dela. A mulher lutou até conseguir correr, felizmente com a criança, e chegou até a venda do meu bisavô. Que também era delegado, bom lembrar disso, não é sempre bom. Contando a história com a roupa rasgada e a manta do menino toda desfiada. Como se um cachorro tivesse puxado com os dentes. Até aí, nada bem. Nada. Meu avô ouviu a história, ela se acalmou, e algum tempo depois apareceu o marido como se nada tivesse acontecido. Meu biso perguntou o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo que não viu o filho e a esposa serem atacados. E ele riu sem graça com os dentes cheios de fiapos da manta do... Gente... Igual manga. Igual quando você chupa a manga. Eu ia falar outra coisa, né? Fiapos na boca, vai amor. De peludos também, né? Os homens que estavam lá tentaram pegar ele, que fugiu, e ninguém nunca mais viu o tal lobisomem da cidade. Eu achei peludofobia, só. Apenas isso. Não, você não acha que era o homem? Culparam uma pessoa peluda por um crime. O que acontece todos os dias pelo mundo. Eu, como representante dos peludos... Culparam uma pessoa peluda. Culparam uma pessoa peluda. Mas não era sobre ser peludo. Era sobre ter fiapos no dente. Eu também tenho fiapos no dente, sou peludo. Você vai me prender por causa disso, meu Deus? Só porque eu não sei comer direito e eu sou isso? A vilanização dos peludos. A vilanização dos peludos no Brasil. A solidão dos peludos no Brasil. Achei 100%. Achei joajamado, achei bafo, achei bafo. E o irônico que ela tinha metido o lobisomem pra ter aquele filho. É verdade. Quando ele era um homem. Então, na hora de fazer, prestou, né? Na hora de sacrificar seu filho... A goza do peludo só do off, né? Pra assumir, não. A objetificação do peludo. É, dona Nélia. A fetichização de homens peludos. É, dona Nélia. Chega. Ai, dona Nélia. É, dona Nélia. É, dona Nélia. É, dona Nélia. Fica essa lição aí. Na Apple Baby. Desculpa. Gente, coitada da pessoa que mandou essa história. Ela mandou com um propósito e a gente desconfigurou total. Ele, ela. É o que a gente faz sempre. É o que a gente faz sempre. Corre. É o nome da história. É o nome da história. Olá, Mabefi e Chico. Esse caso aconteceu em 2019, quando eu tinha uns 17 anos. Eu morava numa cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, que não passa dos 3 mil habitantes. Eu amo que a curadoria de interior é sempre muito bom, né? É sempre muito melhor. É muito melhor. Quem vai se importar com uma história de terror que aconteceu em Pinheiros? Não. Primeiro que nem acontece. Eu moro na freguesia do Oinsapal. Ai, caguei. Não vai ter nada bom. É tão boring que não tem... É isso, assim. Eu estava na Avenida Paulista. Eu estava em troncamento de mongaguá. É isso. Eu estava na Avenida Paulista. É óbvio que vão levar seu celular de bicicleta. É só isso que pode acontecer. Exatamente. Nessa época, eu estava no terceiro ano do ensino médio e estudava no turno da noite. Como a cidade é minúscula, eu sempre fazia o trajeto de ida e volta a pé. Minha casa ficava a umas três quadras da escola, então eu nunca tive medo de percorrer esse caminho. Até porque era cinco minutos. Nossa, que delícia. Eu estou invejando a vida dessa pessoa. É melhor mesmo. Em uma noite de inverno, por volta das dez e meia da noite, eu estava voltando da aula quando reparei em algo estranho. Em uma casa na esquina, antes da minha, tem uma árvore bem alta. E em frente a essa árvore, eu vi o que parecia ser uma mulher com a cabeça baixa, estática. Ela tinha cabelos cacheados até a metade das costas, vestia um casaco de moletom de tom avermelhado e calças escuras. Não vou negar que de cara levei um cagaço. Inclusive, cheguei a parar de caminhar e fiquei olhando por alguns milésimos de segundos. Gente, alguns milésimos de segundos? Não, você olhou por um segundo. Você não é o flash do S. Ramírez. Alguns milésimos de segundos. Pera lá, o flash. Mas até aí, tudo bem. Pensei em cumprimentar, já que poderia ser a vizinha. Aí eu amo coisa de gente do interior que você se sente obrigado a cumprimentar a pessoa. Está vindo claramente um assassino a sua... Aí você fala, não, gente, vou dar boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Sonozinho. A dona Neia está bem? O vizinho, o lobisomem dela já voltou? Já voltou. Mas antes que eu pudesse cumprimentar, me ocorreu um pensamento que foi, corre. Não pensei duas vezes. Saí correndo e não olhei para trás. Quando eu cheguei na frente da minha casa, parei e olhei para onde tinha visto aquela coisa. Não tinha mais ninguém ali. Mais do que depressa, eu entrei em casa e fui direto para o quarto dos meus pais. Eu estava com muito medo e arfando por causa da corrida. Ah, é o demônio que entrou no armário e arfando. Ele está armando. Na verdade, ele só estava fugindo da véia. Estava fugindo da véia. Minha mãe, meio sonolenta, perguntou se tinha acontecido alguma coisa e eu contei o que vi. Ela disse, reza o credo. Vai ficar tudo bem. Nossa. Não, reza o credo. Porque o credo está em letra mais... Era uma piada. Que susto. Reza, vírgula, credo, vírgula. Vai ficar tudo bem. Credo é uma reza? É, deve ser. Eu não sei. Eu não entendo de nada. Eu nunca entrei numa igreja na minha vida. É, mas eu já ouvi alguém falando de reza o credo. Eu acho que se eu entrar, eu vou dissolver. Ah, tipo, turismo, sim. Assim, a sério, não. Não, mas ninguém entra a sério. Tô brincando. Todo mundo entra a sério. Eu não sei fazer a cruz. Vocês sabem? É, um pauzinho assim. Depois a gente faz esse tutorial. Foi uma piada. A cruz aqui, ó. Do TikTok. A cruz do TikTok. Tá. Eu rezei, mas mal preguei o olho naquela noite. Detalhe, minha mãe é médium. E no outro dia me perguntou se eu fui até o quarto dela durante a noite. Eu disse que sim e repeti toda a história. Aí ela disse que se lembrava de ter falado comigo, mas que viu meu rosto todo ensanguentado. Que horror. Reza o credo. Tu não fez nada? Que mãe é... Reza o credo. Reza o credo ensanguentado. Reza o credo. Reza o credo morto aí. Mãe, tu se aguentado. Reza o credo. Reza o credo. Novela, novela. Totalmente demais. Mãe, me leva agora pro hospital. As empregas vão cantar. Quieto. Então, ela explicou que minha visão possivelmente... O que é o chico? É muito velho. O quê? As empregas vão cantar. Ai, gente, eu não assisto. Eu também gosto. Calma. Ai, não. Tem o Luan. O Cauã pelado na novela Terra e Paixão. Nossa, tem gente. Viu como eu sou contemporâneo? Nossa. Foi dessa semana. O Luan começou contemporâneo, o Terra e Paixão. Não, foi dessa semana, porque a gente tá em setembro. É, foi dessa semana de julho. Mas você voltou pra essa semana quando você ouviu isso. Você que tá ouvindo. Ela explicou que minha visão possivelmente foi de um espírito que precisava de ajuda. Depois, eu descobri que não tinha nenhuma mulher morando naquela casa nessa época. Então, definitivamente, não era vizinha coisa nenhuma. Depois do que aconteceu, eu passei a fazer outro trajeto pra ir pra casa. Porque eu não sou obrigada a ver a assombração duas vezes. Aí eu gostei. É, tá certo. Aí uma tá bom. É tipo... Não sou obrigada. É tipo boy podre, assim. Então, uma vez, tudo bem. Não, uma vez, tudo bem. Não, obrigada. Ah, vira e mexe, vai aparecer uma assombração aí. Mas você não é obrigada a ficar... Mas não precisa ser a mesma, né? Você pode diversificar o seu rol de assombração. Reza o credo e tá tudo bem. É uma coisa que o Colt sempre fala, né? Pra diversificar as ações. Sim. Diversifica o boy ruim. Diversifica o demônio. Diversifica o demônio. Não encontra sempre o mesmo demônio duas vezes. Credo, vai ser melhor. É isso. Eu sou muito fã do Caso Bizarro e do Modus. Graças à minha amiga Júlia. Manda um beijo pra ela. Beijo, Júlia. Beijo, Júlia. Beijo, Júlia. Reza o credo, Júlia. Voltarei com mais que a sua... Júlia, sua cara tá ensanguentada. Vai dormir. Nós estamos ocupados aqui. Vendo Terra e Paixão. A gente tá lendo aqui. A gente tá assistindo o Rei do Gado, Júlia. Volta outra hora. Empregueira. Eu sou idoso. Bom. O próximo caso vai pro Fear. A Lenda da Mão. Oi, Mabê, Chico e Fih. Oi. Me chamo Yasmin. Sou do Rio de Janeiro e tenho um monte de casos bizarros. A maioria envolvendo espíritos. Já chega a minha assuntura. Já chegou. Já chegou dropando. Ostentando, assim. Falaram, ó, vou fazer um podcast inteiro. Só de caso meu. Toma cuidado, viu, Mabê? Vou tirar teu lugar. Vou tirar teu lugar. Sou uma pessoa com uma mediunidade desenvolvida. Então, querendo ou não, esses casos chegam até mim. Ai, putz. É zucreto, Yasmin. Hoje venho contar um caso que me causou medo quando eu tinha por volta de 9, 10 anos. Durante o ensino fundamental, fui estudar em um colégio de freiras que ficava atrás de uma igreja católica tradicional do bairro. Do bairro onde eu fui batizada. A estrutura do colégio era um prédio novo à esquerda. Há quadra no centro com a cantina, palco, arquibancada, banheiros e uma árvore. E o prédio antigo à direita, que tinha uma estrutura bem velhinha e, apesar de grande, só era utilizado para a aula de artes. Fiz amizade com uma menina que estudava nessa escola desde o maternal. E ela me atualizou sobre a lenda da escola. Antigamente, o fundo da igreja era utilizado como cemitério. Com o passar dos anos, o cemitério deu espaço ao terreno da escola. Ou seja, o pátio onde as crianças corriam já foi ao cemitério. Até aí tudo bem. Esse lance de propriedades em cemitério é sempre... Eu nunca... Todo lugar foi um cemitério, gente? Quantos cemitérios já existiram no mundo? Parece que muita gente morre. Ah, todo... Mas todo mundo... Parece que veio aí a morte, né? Chegou pra ficar. Chegou pra ficar. Talvez venha. Talvez não venha. Vamos ver ainda. Mas assim, em que ano foi um cemitério? Como? Por que deixou de ser cemitério? Ai, que lindo! É tipo... Tudo é cemitério. E nada é cemitério. E nada é cemitério. Se tudo é rio, nada é rio. Se tudo é cemitério, nada é cemitério. Acabou o podcast. Valeu, gente! Até mais. Bom... Vamos com essa. Corte lacaniano do podcast. Pensa nisso. Mas é verdade. É verdade. Toda história que as pessoas contam de lugar assombrado, falaram que era um cemitério. Todo lugar é um cemitério. As expedições são no cemitério de formigas. Ai, que lindo! Cemitério de sonhos. Ah, nunca sei se são cemitérios de amor. Você é a formiga ou a cigarra? Porque a formiga criou o seu próprio cemitério. As cigarras caíram no chão e foram engolidas pelo mundo. E o louva-a-Deus? O louva-a-Deus é quem? Fundou uma igreja e ficou um milionário. O louva-a-Deus foi rezar o credo. Com a cara ensanguentada. Fiz... Vai. Fiz uma amizade. Vai. Eu gosto dele. Parece uma criança que vai começar a correr assim. Não, calma, vai. Agora é gru, velho. Vai. Quem é essa menina? Vai, fiz amizade com uma menina que estudava nessa escola desde maternal e ela me atualizou sobre a lenda da escola. Antigamente... Ah, eu já tinha lido dessa parte. Ah, não, relaxa. Não, vamos voltar. Vamos para a parte que interessa. O cemitério... Tavam as suas palavras... Hã? Que já foram ditas. O cemitério das palavras que já foram ditas. das palavras mortes. Ai, que lindo. Tudo que a Mabê fala, o Chico hoje tá... Ai, que lindo. Gente, é, eu tô apaixonado. Eu perdi o tesão por você. Acabou o nosso relacionamento. Vai. 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 Então é isso, né? A escola era... O fundo da igreja era utilizado como cemitério. Vai. Vai. Ah, não. Cara. É sempre na minha vez. Você não tá fazendo cemitério. Você não sou levada a sério, mano. Bate. Ai, eu achei que você tinha sido me mandando parar. Que susto. Ela fez assim. Daí eu falei, ai, tá bom, vou parar. Bate, meu. Eu tô assim. Eu tô mandando parar, para. Eu bati. Ele assim, olhou. Eu fiquei assim, ai, ela tá me oprimindo. Eles dois são contra mim, gente, vocês sabem. Ela tá querendo pensar um homossexual peludo. Se eu for esperar você, eu faria assim, ó. Exato. Eu não olharia. Eu faria assim. Ah, tá. Vocês não sabem o que eu passo. É sempre na minha vez de ler. Vai. Não sou levada a sério. Vai. Então, gente, voltando, recapitulando. Lembra lá em 2023, quando a gente tava falando do caso da Yasmin, então? O cemitério era a igreja. Não, a igreja foi construída em cima do cemitério. E aí, com o passar dos anos, o cemitério deu espaço ao terreno da escola. Ou seja, o pátio onde as crianças corriam já foi o cemitério. Reza a lenda que uma menina foi ao cemitério, foi perseguida por demônios, dentro do cemitério. Por que que os demônios estavam lá, né? E quando ela estava tentando fugir, se agarrou na árvore e foi morta ali. Nossa. Normal. Quê? Meio do nada, né? É, então. Eu acho que é normal ser assassinado no cemitério. É bom que já tá lá. Já resolveu. Que horror. Não paga o frete. Não paga o frete. Às vezes a gente fala umas coisas aqui que são horríveis, né? Não, mas já tá no fim do episódio. Não, mas é uma lenda. Tem essa diferença. Mas é uma lenda. Se a história é verídica ou não, não sei. Mas no final da quadra, em frente a esse prédio antigo, está a árvore bem antiga, com a marca de uma mão em seu tronco. Eu juro que tem a marca exata de uma mão humana. E ao colocar a minha mão lá, eu me arrepiei e fiquei gelada. Ai, só criança pra colocar a mão no negócio de que uma pessoa foi morta. Ah, eu colocaria. Não? É que você sempre foi meio estranha, né? Também. Então não dá pra tirar muito por você. Suas escolhas de vida são questionáveis. São questionáveis. Se a história é verídica ou não... Ah, enfim. Eu juro que tem a marca exata de uma mão humana. Eu já li essa parte também. Meu Deus, ele vai ler o texto três vezes. Alguns alunos faziam o ritual da loira do banheiro nesse banheiro da quadra, que ficava na reta da árvore. A reta da árvore. Se você olhava na janela do banheiro, você estava ali, ó, a reta da árvore. Exatamente. Bem na reta da árvore. Bem na reta, assim. É o mesmo triângulo que passa. Que ficava bem na reta da árvore, mas eu nunca tive coragem. Você é esperta, né? Porque brincar com isso também quando você é criança é igual brincar de... Brincadeira do compasso. Também ficavam falando como esse prédio antigo era assombrado. Isso não sei. Só sei que era bem gelado. Muito bom. Lembro que na época eu fui perguntar a uma irmã que trabalhava na escola se era verdade que antigamente ali era um cemitério. E ela confirmou e disse pra eu não ter medo e rezar pelas almas do purgatório. Bizarro. Eu credo. Espero que tenham gostado. Um beijo. Amo o podcast. Yasmin, desculpa também, viu? Yasmin, desculpa por tudo que a gente fez. Nossa, hoje a gente não tá ajudando ninguém. A gente não tá ajudando ninguém. Pelo contrário. Tão atrapalhando. Desculpe, Yasmin. Pesadelo com Chico Feliz. Que porra é essa de nome de caso? Esse caso é perfeito. Você inventou isso. Eu não teria preconceito com homens peludos. Como é que era com o ser humano peludo? A vilanização dos homens peludos. Os ersultos são os vilões, cara. Ninguém de depilação feita é vilão. É vilão. Você pega o Jafar do Rei Leão. Não, o Jafar é do... Os caras é do Rei Leão. Peludo. Peludo. Por quê? Será que ele é um leão? Porque é um animal. Exato. O pai... Você vê que a Nala é lisinha. A Nala é lisinha. É lisinha. A Nala é lisinha. É a Beyoncé. Por quê? Não é peludo. Tá... Tá vendo? Tá ligado? Já o... Pegar uma coisa no futuro, assim. Pegar uma... O Bon Jovi é peludo. O Bon Jovi é peludo. Então, o Bon Jovi é peludo e lisinho ao mesmo tempo, né? Como assim? Porque na cara ele imprime lisinho. Nossa, na cara ele imprime muito. Eu acho que ele tem passabilidade linda. Ele tem aquele cabelo dele de farafóssete. Exato. Ele tem passabilidade linda. E o pelo, se ele quiser, ele pode usar. É. Passabilidade. Ele tira o pelo, às vezes, pra gravar um vídeo, alguma coisa assim. Depois ele coloca de novo. Ele não tem o fardo do pelo, que nem eu tenho. Que é o pelo na churéia. O fardo do pelo. O pelo na nuca. O pelo na churéia. O fardo do pelo. O pelo nas costas. Gente, o pelo na churéia acabou pra mim. Vai. E o Chico tem... O pelo na churéia e o curtir na escuridária. Vai. Vai. Fiapos na boca também. Você esqueceu de fiapos. É verdade. Fiapos na boca. Pesadelo com o Chico Felice. Vai. Olá, Mabefi e Chico. Me chamo Tatiane. Adoro o caso. Não perco um episódio. Faço parte do coro que pedia Chico e Fifexos. E tô bem feliz com as novidades do podcast. Você venceu. Feliz estamos a gente, Tatiane, que temos comida. Agora. É. Antes a gente precisava comer fiapos. Da manta do neném. Coincidentemente, sonhei com o Chico na noite anterior ao anúncio e agora resolvi contar. Anúncio profético. Obrigado, Tatiane. Olha. Era domingo à noite. Já tava na cama e acabei adormecendo sem perceber. E hoje é domingo. Não sei em qual momento começou a estar o sonho. Meu Deus, eu sou o Fred Kruger. Eu vou sair daqui e eu vou pro sonho dela. Vai. Mas será que você vai tentar matá-la com uma faca? Eu acho que vai ser um sonho patético, sabia? Porque você é patético? Eu acho que no pesadelo eu vou estar, tipo, depilando as costas, sabe? E vai ser só um pesadelo porque ela vai achar muito feia. Não, no pesadelo você vai estar com incontinência urinária. Exatamente. Pedindo pra... Perguntando onde é o banheiro e mimijando nas calças. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Eu acho que o seu pesadelo é bom, Chico. Você é que... Você acha que rende? Rende. Não, acho que não. Felipe Cruz falou que outro dia sonhou comigo e eu tava dançando, tipo, no palco da Beyoncé. Só que ninguém me reconhecia porque eu tava sem barba. Pô, mas foi um... Mais um. Esse é o meu pesadelo. Mais um. Vilanizando o homem e o vizinho. Vilanizando o homem e o vizinho. Se você tiver... É isso. Se eu tivesse isso, eu ia ter uma carreira internacional. É verdade. Eu tava numa casa pequena. No sonho, eu tava numa casa pequena, antiga e um pouco escura. Com um cômodo no alto e uma escadaria que descia direto pra porta da rua. Entrou um homem de terno, em silêncio, com semblante sério e olhando fixamente pra mim. Eu reconheci. Era o Chico. Ele não abria a boca. Você pode fazer esse olhar na câmera? Fixamente. Semblante sério. Oi, Tatiane. Eu não tô falando. É minha mente que tá falando. Eu não tô nem mexendo na minha boca. Eu não tô mexendo na minha boca. Eu não tô nem mexendo na minha boca. Xixi preto, xixi preto, xixi preto. Então a casa começou a encher de gente. Todos sérios, calados, me olhando fixamente. Iam entrando um a um, conforme o Chico narrava seus nomes e agiam de formas... Ah, então eu falava tipo o Felipe Bortolotto. Tá, risada. E chega em casa às seis da manhã da balada e ouve e vai assistir tapas e beijos. Era com aquela descrição de áudio quando você coloca nas legendas. Ah, é verdade. As coisas vão acontecendo e o Chico vai narrando. Mabê com um anel vermelho de elefante. E um hobby de chambre com cara de gatinhos desenhados. Dá risada. Mostra um pedaço da sua tatuagem nos seios que é a cabeça de um unicône. Morge? Morge. Morge, morge. Felipe tenta ler um caso. Falha pela décima quinta vez. Então respira fundo e grita vai, 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 vai. As pessoas andavam em círculos em direção às paredes. Faziam poses. Algumas saíam pela janela. Tudo também era narrado pelo Chico. Gente, eu amei! Parece um filme de arte. Fiquei tensa e claustrofóbica. Mas até aí tudo bem. Até aí tudo ótimo, né, meu amor? De repente, meu celular tocou e eu acordei repentinamente pra desligá-lo. Eu tava atordoada pelo susto. Achei que era o despertador, mas vendo o horário, eram mais ou menos quatro da manhã. Meu primeiro alarme é às seis. Eu amo que a pessoa tem vários, né? A pessoa tem dificuldade de... Peraí, que horário que começou a tocar? Às quatro da manhã, sendo que o primeiro alarme dela é às seis. Nossa. Fui entendendo que era uma ligação e vi na tela escrito desconhecido. Meu Deus, eu liguei pra ela às quatro e dez da manhã e eu não lembro. Eu tô desesperada. Tentei desligar, mas então ouvi uma voz feminina dizendo alô, alô, seguida de uma voz grossa masculina respondendo, iniciando um diálogo estranho. Não lembro da conversa, mas fiquei ainda mais assustada. Como eu tava ouvindo duas pessoas conversando pelo meu telefone. No desespero de ser um golpe de sequestro daqueles que ligam dizendo que estão com um familiar seu, ou uma ligação do próprio capeta, eu tentava desligar continuamente... O capeta com a voz do Chico Feliz. Ai, se ele pagasse bem, imagina que delícia ser a voz do capeta na Terra. Uma ligação do capeta tentava desligar continuamente sem sucesso. Era muita confusão mental mesmo. Até que percebi o que realmente tava acontecendo. Eu havia dormido com o Spotify ligado, ouvindo um podcast aleatório. Em algum momento, quando acabou, ele deve ter sugerido e iniciado a mulher da casa abandonada. Eu, inconscientemente, comecei a sonhar baseado no que eu ouvia. A ligação de madrugada realmente aconteceu. Recorte abaixo do print tirado no dia do sonho. E nessa hora, tava tocando o penúltimo episódio, onde o Chico consegue ligar pra Margarida Bonetti. Meu Deus! Nossa, velho! Vamos rezar o credo depois dessa. Cara, isso tá muito... O Chico Feliz tá com a carinha amuentada na nossa frente. Isso é muito assustador, velho. Isso é bem creepy. A bizarrice da coincidência me deixou perturbada e com dificuldade de voltar a dormir. Fiquei repetindo mentalmente. Não é coisa do capeta, não é coisa do capeta, não é coisa do capeta. Não é coisa do Chico Feliz. Até apagar de novo. E tem o print da ligação às 4 e 10 da manhã. Puta, e bem no episódio que você fala um telefone que é uma voz de homem e uma voz de mulher que justamente... Não, e a voz dela é tétrica, assim. A voz dela é o tijolo dos meus pesadelos. Qual é o número do episódio que acontece isso? É o sexto. 4 menos 10 é 6. Oh, mas é verdade. Você acabou de ir, nossa. Mas é verdade. Maravilhoso isso. É menos 6, na verdade. 4 menos 10, porque 10 é o maior. Agora 10 menos 4. Menos 4 mais 10. Menos 4 mais 10. Tá tudo aí. Gente, Tatiane, me dá seu número. Posso te ligar de madrugada? Agora, eu prometo que eu vou te ligar um dia. Não vou te dizer o horário. E qualquer 4 e 10 da manhã. Não, tem que ser o horário. Você manda pela DM. Manda pelo e-mail ou pela DM. Só seu número. Eu juro pra Deus que eu vou te ligar um dia quando você menos esperar. Às 4 da manhã. Não, eu acho 6 da manhã mais assustador, sabia? É. É, porque ninguém tá acordado. É a hora mais fria do dia. A troca da guarda. Da guarda? É. A guarda do dia, assim. Tipo, da noite pro dia, tem uma troca de guarda. Eu voltei pra casa às 6 da manhã hoje. É, que foi bem a hora da troca de guarda. Amiga, você é reiveira. A troca de guarda. Foi a troca de guarda. Eu tava indo pra guarda. Exato. Mas você não fica deprimido quando você chega em casa e o sol tá nascendo? Tá trocando a guarda? Deprimido por quê? Eu fico muito deprimido. Porque eu sinto que minha vida inteira deu errado. Ai, que triste. Eu penso nisso, tipo, uma da manhã, assim. Não, pra mim é tipo quando a lua sai e o sol chega. Ou o contrário. Ah, na verdade, se eu ficar acordada de madrugada... Tipo assim, se eu tiver acordada... Se eu voltar de um lugar de madrugada, eu não penso. Mas se eu tiver acordada, eu fico deprimida. Não. Tipo assim, pô, eu passei, eu troquei a noite... Sempre tive a sensação, quando amanhece, de... Ufa, assim. Quando eu tinha minhas noites de insônia. Mais um dia. Ufa, mais uns dias. É não, quando eu tinha problemas de insônia na adolescência, era tipo... Pra mim era a parte que eu mais gostava de viver, assim. Porque a madrugada inteira era horrível. E aí quando eu começava a ver as pessoas acordando, assim, me dava um alívio, sabe? Porque às vezes eu sentia que eu tava acordado sozinho. Eu sentia sozinha de madrugada. Não, acho que pra mim é o contrário. Porque como eu durmo muito gostoso e sempre dormi muito gostoso e muito cedo... Muito gostoso, você faz o quê pra dormir, Chico? Conta pra gente que ele... Conta como é que dói. Ele fatizou tanto gostoso... Que coisa, velho. São 7h31 agora. Se a gente ficar aqui até 9h31, eu vou deitar a cabeça na mesa e dormir independente do que a gente esteja fazendo. E vai ser gostoso. E vai ser muito gostoso. Vocês não têm uma noção. É o maior prazer da minha vida, tipo, começo do sono. Que é ali perto das 9h30, 10h da noite. É muito gostoso. Aquele negócio que calcula quanto tempo que eu tava... Eu tô com um relógio. Cronômetro? Que conta tempo. Relógio. E ele diz que eu durmo 19% de sono profundo e 40 e poucos... E é meio que normal isso. Ah, é? É. O sono profundo é bem menor do que o sono leve. Eu acho que o meu sono profundo é, tipo, o primeiro, assim. Porque às vezes eu durmo no sofá e acordo uma hora da manhã e, tipo, é o sono mais gostoso e aquele, das 10h às 1h da manhã. É, o meu também. Geralmente, o sono profundo... Bom, não sei se essa eu tô inventando. Mas, geralmente, o sono profundo, ele é menor do que o sono leve. E ele vem primeiro. Mas, médicos do sono profundo... Cancelem, vem. Pode vir cancelar. Mas, cancela nas redes sociais do podcast. Pra mais informações sobre o sono dos apresentadores deste podcast, você pode entrar em contato com eles. Tatiana, me manda mensagem. Me manda mensagem. E como que eu faço pra encontrar vocês, de madrugada? De madrugada? O Chico é... O Felipe vai estar na Zig Duplex. O Chico vai estar dormindo gostoso. Você vai na Zig Duplex, daí você olha pra baixo, na altura do joelho das pessoas, você vai encontrar o Felipe. Na Zig Estúdio, na Zig Duplex, eu não vou. O Chico e o Feliz vão estar dormindo gostoso. De roupa. De madrugada você não vai encontrar o Chico e o Feliz, porque ele vai estar o quê? Dormindo gostoso. Gostoso. Eu já tô pensando que eu vou dormir gostoso. Eu durmo de sapato. Não. Eu vou comer uma pizza em breve e dormir gostoso. Gostoso. De jeans. Eu durmo de jeans. Ah, não. Como é que dorme gostoso de jeans? Cara, minha natureza é muito gostosa. Eu sou muito... Porque eu sou gostoso, né? Não o som que eu tô. Meu marido odeia. O Renan não dorme, né? Ele tem insônia. Ele fala, cara, é inacreditável. Ah, Renan sou eu, Renan sou eu. É inacreditável. A televisão tá no último volume, a luz tá ligada, eu tô de calça jeans e ao estar eu estou dormindo. Quando eu morava com o Fih, eles falavam que eu nunca estava dormindo. Quando a gente, às vezes a gente dormia na mesma cama, eu, a Mabê, e eu dormia na cama dela, ela dormia na minha cama, eu acordava e a Mabê sempre estava acordada. Eu sempre tava de olhos abertos. Ou olhando pra mim, ou olhando pro celular, com a luz do celular assim na cara. Mas tipo, a Jéssica até hoje, ela fala apavorada que o dia ela acordou, ela olhou pro lado e eu tava assim. Por isso que ele tem a lenda de que ela era uma reptiliana. Eu acho também. Mas depois de um tempo, quando ela perdeu os poderes, eu vi ela dormindo. Ela aprendeu a fingir que ela dorme, não é que ela dorme. Ela falou, ah tá, então preciso fechar os olhos. Mas é gostoso? Estou dormindo, que gostoso. Nem sempre é gostoso. Sou humana, que gostoso dormir, como sou humana. Ela repete enquanto ela dorme. Pra ela acreditar. Por oito horas, assim, gente, vocês estão me vendo que gostoso, neninha. Bom, mas como faz pra achar vocês, de verdade? Vai você primeiro. Chico Felice, F-L-I-T-T-I. É isso aí. Joga no Google. Joga no Google, você pesquisa aí. Pede na brincadeira do compasso, que eu venho. E o meu é só rezando credo. É Fiborto. Fiborto. Arroba Fiborto. É bem perto de um tema polêmico, né? Ai, gente, todo mundo fala. Fiborto. Isso, é, então... Eu acho que eu vou trocar, né? Biborto. É que eu amo Bortoloco. Ah, Bortoloco é do Twitter. Ah, mas o Twitter... E no Twitter ele é bem mais... Intensos. Descompensado e intensa do que... Completamente descompensado. Não, às vezes eu falo amigo, o que tá acontecendo com a sua vida? Tá tudo bem? É que no diário pessoal lá... Você quer que eu te mande uma cesta básica? Você quer que eu te mande um Rivotril? Qual dos dois? Os dois, manda os dois. Geralmente é os dois. Na verdade, acho que tinha que vir, né? Na cesta básica, né? Ah, um Rivotrilzinho. E ó, o caso bizarro é o caso Underline bizarro. E eu sou uma beboa na fé. Obrigada, gente. E até o próximo episódio. Yay! Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetique. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela. O que você tem aqui? O que você tem aqui? O que você tem aqui? Sim. Olha aqui. Legenda Adriana Zanotto